Fala meninas, fala meninas, tudo bem como fala? Só que tem mais vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina E eu estou assistindo o chat, fiz a lista que vocês estão vendo Mas antes, deixe seu like, me siga no meu instagram, faz balada e no meu tiktok E se inscreva no meu canal, porque toda vez que chegar um vídeo novo, você vai assistir de primeira E também se inscreva aqui, porque você vai fazer parte da família Então, nosso rumo de bateamento vai ser de 200 inscritos Para a gente poder melhorar o canal e poder ficar ótimo, ótimo, ótimo Então, vamos lá comigo, a rotina, que ainda tem muitos vídeos para gravar Porque é sábado e amanhã é domingo, amanhã tem um gravador E hoje não sei quando se eu vou gravar, porque é um mói E eu já comecei no S, meu primeiro Faz cinco minutos que eu acabei de acordar, então vamos lá tomar café O meu café vai ser pão e... Tem queijo e tem presunto na torradeira Então, eu vou arrumar aqui uma lista só para eu gravar um pouco para vocês E aí, gente, aqui está um negócio para fazer... Eita, isso aqui é a torradeira Acho que eu esqueci, mas acho que é a torradeira Aqui, eu separei o prato para cortar o pão E o queijo e o negócio e o preguiço para botar no pão A faca tem que cortar pão Eu não sei se eu como pão em caixa ou pão assim, mas acho que eu quero comer pão assim Porque quando eu come pão em caixa, ponto e forma Então, chama pão em caixa Chama aí pão Agora eu vou arrumar um pote para cá Então, gente, cortei aqui Ponto aqui, eu esqueci de gravar para vocês Agora eu vou passar uma ponteira Daqui a pouco Daqui a pouco Vou... 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 Comente aí também opções de vídeos Que eu vou ficar ali de comentário Vou... Me dá licença aqui na banheira Ah... Ah... Mas pelo menos digo que é suborno Não... É melhor virar banheira Eu quero que dá uma chance para a mulher Se você for banheira, outra pessoa vai ganhar essa chance E se eu for banheira Vem pra cá Começa Ah... Deixa bem Não é banheira Vai lá Alguém sabe o que é suborno Tá bom? Também vai caber o lixão do like que eu acho que a mulher faz de gente do like E pra toda vez que você se inscreve você também tem que se inscrever no canal pra assistir vídeo ou novo Vamos começar. Suponhamos que eu tenho três maçãs. Não, Charles, as maçãs são uma suposição, ou seja, não existem. Aqui, Charles, acabou de comer, também não existe mais. E vou... Parou. Como é que a gente vai dividir no máximo a chance que não existe? E aí eu vou chegar com a chance, então a gente vê como faz. Escuta. Arrebentar. Acabou. Acabou com o meu, não. Acabou com o seu o quê? Acabou, prezou. Chegou mais? De nada. Obrigado. Yo-yo. Mais aí, querido, uma versão. Como você repartiria três maçãs entre quatro maçãs? Não, 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 não. Quero dividiria entre quatro crianças, de forma que todas recebam a mesma quantidade. Hoje, uma foto. Já diminuiu três maçãs entre quatro maçãs. Para você mesmo. Tá aqui, o prato vai caidando. Para você mesmo. Olha aqui como ficou, minha gente. Os maçãs estão com uma tortadeira aqui. Agora, os tortadeiros no presunto, minha gente. Aqui. Aí a aula está torradeira e eu volto para quando eu tomar café. Então, minha gente, esse foi o meu café. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha rotina, porque daqui a pouco eu já vou sair. E não vai dar para mostrar para vocês, que eu vou chegar só de tarde. Então, super beijo e tchau. Foi muito legal. Tchau.